Oh 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 G96**** Voa vindo em bora com o meu bicho eu dentro Van de saudade de cabeça erina Eu vou sofrer mas não vou verin' pra ir Tá e pra você vai precisar de dia DJ UD é o brabo boa Who pela vindo em bora com o meu bicho eu dentro Van de saudade de cabeça erina Van de saudade com o meu bicho eu dentro Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas já você vai precisar de mim Te tirar do fundo desse poço E eu sair Quando você me toca, não agir e a vem Suas palavras não me cortam, mas me perem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando, ei Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, não tem doer, no caso eu Vou indo embora quando a ficha me infla De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou ver ele pra ir Mas já você vai precisar de mim DJ UD é o brabo, boy Não tem doer, no caso eu Vou indo embora quando a ficha me infla De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou te cair Mas já você vai precisar de mim Te tirar do fundo desse poço E eu sair Quando você me toca, não agir e a vem Suas palavras não me cortam, mas me perem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando, ei Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, não tem doer, no caso eu Vou indo embora quando a ficha me infla De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou ver ele pra ir Mas já você vai precisar de mim DJ UD é o brabo, boy Não tem doer, no caso eu Vou indo embora quando a ficha me infla De saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou ver ele pra ir Mas já você vai precisar de mim Te tirar do fundo desse poço E eu sair De saudade, de cabeça errada